Opa, finalmente chegamos, né? Esse tão grande dia, acho que a melhor palavra seria essa. Agradeço a Deus todos os dias por ter realmente colocado você em meu caminho, né? Com esse jeito tão calmo, sereno, meio de ser. E principalmente pela pessoa que você representa em Cristo, com tão grande caráter. Nesse dia estou muito feliz por ter ao meu lado alguém tão especial como você. Que possamos realmente ser felizes para sempre. Vencendo em todo e em qualquer circunstância. Principalmente unido em Cristo, onde é a nossa vitória. Creio que Deus une propósito. E que juntos possamos florescer os seus frutos em nossa vida de união. Como diz a palavra em Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E eu encontrei você. Que nosso amor possa ser para sempre. Sentimentos sinceros e verdadeiros. Muitas das coisas que importam na vida são baseadas na confiança. Pois quando colocamos nossos corações, nossas vidas, na mão de outra pessoa, é um ato de fé. Mas o risco vale a pena. Porque a confiança é o que nos traz o amor. Ricardo, antes de te conhecer, eu fiz uma oração a Deus. Quando você surgiu na minha vida, essa oração foi respondida. E posso afirmar que valeu a pena todo o tempo de espera para chegarmos até aqui. Música 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 Eu quero dizer que estou segura em Deus nessa decisão de confiar no coração a você. Tenho certeza que através da nossa união, Deus cumprirá seus propósitos em nós e através de nós. Olho nos seus olhos e tenho a convicção de que escolhi o homem certo para viver até o último dia de vida como sua esposa. Música Que Deus possa abençoar vocês de forma extraordinária. E que tudo o que vocês sonharam, tudo o que vocês colocaram no coração, vocês possam executar. Porque a palavra de Deus diz que cada homem fazia planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Música 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 Música